Você é casado, cara, com a Mel, e assim, eu tenho um respeito por essas meninas que é gigante, porque elas estão aí, como você falou, 15 anos, né? 15 anos de dupla, as duas. Cara, é uma dupla que tem uma qualidade excepcional. Ah, são incríveis. A Mel, cara, é uma das melhores segundeiras e violinistas que eu já conheci na vida. Doca, violão, pá caramba. É, o campo harmônico que aquela mulher faz ali. Eu aprendo muito com ela. E é muito legal ver que vocês, né, são um casal de artistas, né? Sim. E tem qualidade nos dois projetos. Os dois projetos trabalham individuais. Além de, assim, além de admirar como pessoa, sou muito fã do trabalho delas. E o que você falou agora de, às vezes, cobrar e tal, de fazer uma crítica mais pessoal, vem de conta com esse trabalho que elas estão desenvolvendo agora, né? Que eu já tive uma conversa com elas há um tempo atrás. Eu falei, cara, vocês têm que fazer esses vídeos, né? Tem que, por mais que seja mais do mesmo, vamos dizer assim, que tá todo mundo fazendo, mas se você não fizer, você acaba ficando pra trás. E tá ficando muito legal esse trabalho delas, cara. Com muita qualidade, com muita verdade musical. Sim. A Marjorie canta, que é um absurdo, né? Canta um timbre bonito, gostoso de ouvir. E a Mel é uma artista sensacional. Então, em breve, quero ter as meninas aqui. No início, eu fiquei um pouco preocupado com esse relacionamento de... Pela vivência mesmo, né? Fazendo a mesma coisa. Graças a Deus, ela não é uma artista que tem ego, assim, muito, sabe? E eu tenho meu ego zero, né, mano? Se eu quero você me elogiar ou você cagar na minha cabeça, eu vou dar a mesma importância. Vou dar a mesma importância. Tipo, eu não me mexo, não me toca, sabe? De verdade mesmo. Quem me conhece, ele sabe. Ele tá ligado. Eu falo que ele é bom, ele caga pra mim. E aí, mas não é pelo fato de cagar. Eu acho que é natural, cara. Quando você faz muito tempo a mesma coisa, você tem que ficar bom. Isso não te envaidece, né? Essa é a sua obrigação, você ficar bom. Claro, claro. Eu também não menosprezo o meu trabalho. Mas, assim, cara, tudo fluiu de uma maneira muito legal. E o fato de a gente estar junto trouxe pra elas um incentivo muito grande, sabe? De voltar a mexer, de fazer, porque elas já estão aí faz tempo, né? É, e assim, um lance que é legal das meninas é o seguinte. Eu já tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes com elas. E, assim, elas também não se posicionam fora da realidade delas. Mas também não permite que ninguém diminua o que elas construíram. Com certeza. E eu acho isso muito legal, sabe? Tipo, até em questão de cachê, em questão de se posicionar como artista. Ó, tem que fazer essa situação aqui que não é muito habitual. Não, tudo bem, a gente se adequa e vai lá fazer. Não, mas tem que mostrar um pouco mais a bunda. Não, até aqui eu vou, mas daí lá também já é demais. Então, elas sabem respeitar o que elas construíram ao longo desses anos. E isso é muito legal, porque a gente sabe da dificuldade que é você manter, né? Um trabalho de tantos anos com respeito. E elas conseguem isso graças às pessoas que são e, sobretudo, sobre o talento que tem. Eu fico feliz, assim, porque eu e o Vanuti, a gente está no mesmo nível que elas já estão há 15 anos. Vamos supor, elas tocam no mesmo lugar. A gente também toca no mesmo lugar. O reconhecimento foi o mesmo. Ela com 15 anos, a gente vai fazer três agora, dois anos e meio, mais ou menos. O reconhecimento é o mesmo, o trabalho também, a dedicação. Então, eu fico feliz que a gente está, em tão pouco tempo, chegando no mesmo nível. No patamar. Porque elas pisaram em muito programa de TV, muito bom, e palcos grandes, que a gente almeja isso também. Tchau, tchau, tchau.